Oiê, tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo ao canal. O vídeo de hoje é uma sugestão de ceia de Natal bem econômica, gente. Tem entradinha, prato principal, acompanhamento e sobremesa. Tá imperdível. E se eu fosse você, dava aí uma curtida pra garantir, se inscreveria no canal, ativaria as notificações pra não perder os vídeos e me seguiria lá no meu Instagram, dia a dia com o Michelle e Angelo. E vem comigo assistir esse vídeo, hein? Por aqui, gente, eu já deixei tudo separado, preparado e adiantado também. Isso facilita bastante na hora de cozinhar. Como prato principal, eu vou fazer uma coxa e sobrecoxa recheada. Então, eu deixei marinando de um dia para o outro. Se você tiver mais pressa, você pode deixar no mínimo até duas horas, tá? Pra que fique tudo bem saboroso e pegue bastante o sabor do tempero. Então, gente, de tempero eu usei orégano, usei açafrão, usei também uma folha de louro, que dá um sabor incrível. Usei também, é, pra marinar vinagre branco, de vinho branco, é, usei sal, colorau. Então, assim, os temperos vão ficar a gosto, tá? Aí, gente, pra rechear, eu tô usando aqui o mesmo recheio que a gente usa no bife a rolê. Tem também bacon, aqui tem três tipos de pimentão com cores diferentes. E é só isso. Agora eu vou montar. E a gente vai precisar também de palito, tá? Então, pra montar, ele ficou assim, ó, todo aberto, tá? Desossado. Aí, aqui eu vou pegar a linguiça, o bacon, uma tira de cada de pimentão. Aí, vou enrolar. Colocar os palitinhos. Colocar assim, uns dois ou três, pra segurar bem. Olha, ficou desse jeito aqui. Vou fazer assim, todos eles. Let's go outside. The snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size. Olha, gente, o importante é que fique a parte da pele pra cima, tá? O que a gente vai fazer agora? Vou colocar pra selar. Porque isso vai ajudar a manter a suculência, vai manter os temperos também, antes de levar no forno. Então, vamos lá. Come on and I feel the time in the air. Everything's a beautiful picture on a Mr. Joe, baby with me. I don't need any time, guys. As long as I say to say is true. Everything's a beautiful picture on a Mr. Joe, baby with me. Woo-woo. Agora, gente, eu coloquei aqui umas batatas cozidas, tá? É opcional também, mas vai deixar o prato muito mais saboroso. Vou levar no forno, tá? 200 graus. Vou colocar mais ou menos 25 minutos. Vai depender também do teu tipo de forno. E aqui, gente, tem aproximadamente 1,5 kg de coxa sobre coxa, tá? Desossada. Bom, agora, gente, eu vou partir pra sobremesa porque ela tem que gelar. Então, já vou adiantar a sobremesa colocando aqui, né? Pra fazer um manjar delicioso. Uma lata de leite condensado. Aí, eu vou colocar a mesma medida de leite. Mais um pouquinho que faltou. Vou colocar também leite de coco. É opcional, tá? Vou colocar só a metade da garrafinha. Vou colocar também meia xícara de açúcar. Meia xícara de chá. Vou acrescentar também, olha, tem uma xícara de chá de coco ralado. Eu vou acrescentar também creme de leite, tá? Mas esse creme de leite eu vou colocar quase na hora que ele vai dar o ponto. Aí, eu vou colocar também duas colheres de sopa de maisena, bem cheia. Se for preciso endurecer, a gente coloca mais um pouquinho. Vou misturar. E é aquele segredinho, né, gente? Coloca uma pitadinha de sal porque isso faz toda a diferença. Aí, você dilui bem a maisena e leva no forno, no fogo. Então, é só ficar mexendo, tá? Quando você sentir que ele vai começar a engrossar, Daí, você abaixa o fogo. E aí, eu vou colocar também o creme de leite. Vai dar uma cremosidade incrível nesse manjar. Olha, gente, já está querendo dar o ponto. Então, esse é o momento de colocar aqui o creme de leite. Você pode colocar meia caixa. Se você gostar mais, aí você coloca uma caixa inteira, tá? Eu coloquei meia caixa. Vou ver aqui se vai precisar de mais ou não. Agora, é só misturar. Gente, aproveita. É uma delícia, tá? Olha, agora é só mexer, bem devagarzinho. Ó, logo, logo, você já vai desligar o fogo E colocar numa forma. Bom, você pode colocar em taças individuais, tá? Em algum recipiente individual. Ou você pode colocar também numa forma. Então, eu escolhi essa forma. Estou untando aqui com óleo. Pouquinho só, uma camadinha. Se você tiver desmaldante, também você pode pôr. Olha só, ó, derramar, colocar, esperar esfriar E levar pra geladeira. Você pode deixar de um dia para o outro. Se tiver pressa, ó, você põe no freezer. Tá? É muito gostoso, gente. Porque sobressai bastante o gostinho do leite condensado. E não se preocupa, vou deixar tudo na descrição do vídeo Pra você anotar a receita também. Aí você dá uma espalhadinha. Gente, pra cobertura, eu fiz essa calda de ameixa. Eu comprei ameixa sem caroço. E aqui eu coloquei uma xícara de chá de açúcar. E uma xícara de chá de água. Deixei ferver. Aí peguei a metade, triturei. E a outra metade eu deixei inteiro. Pra colocar em cima do manjar. Eu também vou servir uma entradinha. Aí coloquei aqui tomatinho, cereja, tá? Coloquei aqui uns ruminhos de alecrim. Azeite, bastante azeite. Orégano. Vou levar também ao forno. Assim que murchar tudo, eu vou acrescentar esse queijo aqui, burata. De búfala, tá? E também umas torradinhas. Essa daqui, multi cereais. Bom, agora eu vou fazer o arroz. Aí eu separei aqui o arroz, tá? Tem arroz que precisa lavar e tem arroz que não precisa lavar. Aí você deixa aí nos comentários se você lava o arroz, se você não lava o arroz. Às vezes eu lavo, às vezes eu não lavo, tá? Porque arroz parboelizado, geralmente ele é bem soltinho. E nesse arroz eu vou usar uva passa. Que você também deixa aí nos comentários se você gosta de uva passa, se nas comidas de natalinas ou não. Aqui em casa todo mundo come, todo mundo gosta. Cenoura raladinha, cebola, bacon, linguiça calabresa, milho. E aqui também, gente, é opcional, tem noz. Só pra dar um gostinho natalino. Aqui eu coloquei banho de porco. Aí tem bacon, tem linguiça, coloquei também alho. Vou deixar dar uma refogada e depois vou acrescentar o arroz. Já acrescentei o arroz, o sal. Agora vou esperar dar mais uma refogada. E já já eu coloco água. Eu gosto de colocar água quente. Veja bem. Porque aí ajuda no processo de cozimento bem mais rápido. Ainda mais que ele é um arroz parboelizado. Agora por aqui, gente, vou fazer a farofa. Vou aproveitar aquela gordura do frango, quando eu selei ele. Aí aqui tem bacon, calabresa, cebola. Acrescentei ar e cebola. Vou colocar só mais um pouquinho de gordura. Tá precisando. Olha, gente. Acrescentei um cubinho de manteiga, tá? Que eu deixo sempre congelado. Aí na hora que eu preciso, é só usar e descongelar. Coloquei a uva passa também. Coloquei nozes. Mais ou menos os temperos do arroz. O negro. Agora eu acrescento a farinha. E agora é só a gente misturando. Aí se você achar que tá muito seca, é só você acrescentar mais manteiga. Abaixa o fogo também. Coloquei também uma salsinha pra dar uma cor também. O sabor. E ficou pronta. Nossa ceia também vai ter o que? Maionese, tá? Aqui eu tenho batata, cenoura, vagem. Mas fica o seu gosto também pra colocar os legumes que você mais gostar. Aí vou colocar também aqui. Salsinha. Aqui tem um limão espremido. Suco de limão espremido. Vou colocar também fios de azeite. Aqui uma pitadinha de sal. E a maionese. É só misturar tudo. Agora é só misturar e levar para a geladeira. Ser que bem geladinha. Colocar uva passa também porque eu gosto bastante. Por aqui o arroz já ficou pronto. Agora é só misturar tudinho aqui, gente. Como eu já falei, ervilha, cenoura, manteiga, presunto, uva passa. E olha, tá uma delícia, hein? Agora vamos ver, gente. Nosso manjá. Tcharam! Olha, ficou lindo. Só colocar agora aquela calda maravilhosa de ameixa. E ó, delicinha. Olha, gente, ficou perfeito. E o que eu tenho certeza que ficou foi gostoso, gente. Maravilhoso. Olha, é uma caldinha. Eu achei que ela ficou um pouco grossa. Mas você põe mais um pouquinho de água. Uma xícara e meia de água é o suficiente. E a caldinha. E a caldinha. Música So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you I don't need any presents As long as I spend this day with you So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you Ooh, 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 ooh Ooh, 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 ooh Ooh, ooh, ooh Ficou perfumada a cozinha com esse cheiro maravilhoso Nosso prato principal, né? Essa coxa e sobrecoxa que já já eu mostro pra vocês Começando aqui, ó, a entradinha, que é a burata, tá? Com os tomatinhos, onde eles foram regados com azeite, também tem alecrim Como eu não tinha uma folhinha de manjericão, coloquei de hortelã Ficou bem legal, gente, e acredito que esteja bem gostoso As torradinhas aqui ao lado E também, gente, eu fiz uma salada de maionese Fiz também uma salada bem refrescante com manga Também tem tomatinho, cebola, alface A nossa farofa que ficou maravilhosa O arroz, muito cheiroso também E olha, gente, nosso prato principal que é a coxa sobrecoxa recheada com batatinhas Também tem pimenta de biquinho E o cheiro tá maravilhoso, como eu já falei pra vocês Nossa sobremesa, aquele manjar cremosíssimo e também gostoso, gente A gente pode fazer porque vai dar super certo e ele tá uma delícia A gente pode fazer porque vai dar super certo e ele tá uma delícia Eu também montei uma mesa posta aqui, tá, pra minha família E essa mesinha aqui é onde a gente gosta de se reunir aqui fora Bem simples, né, mas bem natalina também Com aquelas cores que predominam no Natal Que é o vermelho e o verde Também coloquei assim o dourado aqui nos talheres Também remete à cor do Natal Aqui eu coloquei essa cúpula Tem esse pisca dentro Aí coloquei também uma flor natural Algumas bolinhas Um saleiro pimenteiro Tá, aqui tem esse joguinho americano, né Na verdade essa capinha aqui no MDF E o prato de sobremesa O guardanapo E o prato principal, né, que é o prato raso Aqui também tem o copo com água, o copo com suco No seu caso, se você consumir bebida alcoólica Então você coloca a taça de acordo com a bebida que você vai consumir E ficou assim, gente, tudo simples Né, aquele Natal econômico, simples e maravilhoso Todo abençoado Porque a presença de Jesus é o mais importante no Natal, né O aniversariante não pode faltar nessa data Oi Olha, a gatinha veio pra degustar Aqui é o queijo buraco, vou experimentar Bem gostoso, gente Gostei bastante dele Tô experimentando ele pela primeira vez E eu gostei Ele é bem levinho Muito bom Olha, gente Eu cortei aqui, olha Tudo bem suculento Muito gostoso também Fica bem douradinho, bem temperado Uma delícia Aí decorei aqui com a pimenta de biquinho Muito boa, não arde Aqui as batatinhas coradas O arroz A maionese Tem também a salada de entradinha Então assim, gente Façam que vocês vão amar É uma receita econômica E muito gostosa Bom, gente Já cortei aqui um pedaço, tá Vou experimentar pra falar pra vocês Que sabor que ficou Olha, fica bem cremoso Tudo por causa do creme de leite Leite condensado Vou experimentar aqui um pedaço Hum Muito gostoso Simples, maravilhoso, hein, gente Se você fizer arma e marca lá no meu Instagram Dia a dia com Michele Angelo Ou Michele Angelo 304 Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, tá Se gostou, já deixa aquele seu joinha aí Se inscrevendo no canal Ativando as notificações Pra não perder os vídeos E também me seguindo lá no meu Instagram Dia a dia com Michele Angelo Inclusive, deixa aí nos comentários, tá Qual o tipo de prato que você mais aprecia no dia de Natal Um beijo Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau